Oiê! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma vitamina diferente. Pode ser pra tomar no café da manhã? Pode! Pode ser de tarde, às vezes você chega à noite, quer tomar alguma coisinha ou comer alguma coisinha rápida. Isso aqui é bem legal. Uma vitamina de banana com goiaba. Goiaba dificilmente as pessoas fazem na vitamina. Essa daqui, ó, eu dei uma leve congelada nela. Eu só não congelei totalmente porque eu esqueci de deixar na freezer. Se você quiser deixar ela congelada, você faz tipo um smoothie. Gente, essa daqui tá semi-congelada, tá? Então se você quiser, ou for um verão, você quer deixar ela bem, uma vitamina bem geladona, ou tipo uma sobremesa pra depois do almoço, é uma boa pedida. Essa aqui tá quase congelada, então você vê, é até difícil pra gente tirar a casca porque ela não tá nem congelada totalmente e nem in natura. Agora foi, ó. Ó, tá vendo? Banana, se você deixar congelada, a casca escurece. Mas a banana não. A única coisa ruim? Descascar. Aí você tem que ter um pouco de paciência. Quando ela tá congelada, claro, a casca também fica congelada, então fica durinha. Aí o que você faz? Vai tirando assim, ó. Onde tá congeladinha, a gente vai raspando e ela vai ficando do jeito certinho, tá bom? Ó, liquidificador. Vou pôr duas bananinhas, tá? Tenho aqui uma goiaba e meia, mas gente, é goiaba grande. Se você tiver com aquelas pequenininhas, põe mais ou menos umas quatro pequenas, tá? Ou o tanto que você gostar de goiaba. Aqui também é um pouco livre. Banana. Agora vamos colocar o leite. Vamos pôr muito leite, porque a gente vai sentindo goiaba vermelha, bem madurinha. Vamos sentindo a necessidade, porque eu quero deixar ele bem grossinho. A gente lavou antes da goiaba. A gente, a clara é bem lembrada, né? E a banana, antes de congelar, também tem que lavar direitinho. É uma coisa muito óbvia, mas se você não falar, todo mundo questiona. É, você tem razão. Aí fala, mas sei lá, vou falar, mas que pergunta, né? Claro. Ó, e gelo, porque eu quero deixar bem geladão, tá? Por isso que eu falei pra colocar pouco leite. Leite integral. Ah, pode fazer com desnatador, faz, mas ele vai ficar mais aguardão. Vamos ver como tá de açúcar, porque a goiaba já é tão doce, a banana também. Olha que grossinho. Eu ia te perguntar se o açúcar era depois. Dá pra pôr mel? Dá pra pôr mel, dá pra pôr, quer ver? Leite condensado. É, aí tudo isso vai deixando ele mais gordo. Eu pôr mais um pouquinho de açúcar, pode pôr adoçante, leite condensado, pode não pôr nada. Como é que ela dá aquela açúcar diet? Sucralose? Tem a sucralose também, que você pode pôr. Que aí o diabético só não importa a mão. Ó. E pronto. A gente sai aqui pro café da manhã. Eu vou te falar, você sai de casa com uma sustância que, nossa senhora. Olha, a gente tem esse copinho que é bem legal, que tem etiquetinha e você escreve com a canetinha. Canetinha de lousa. Mas não sei onde eu enfiei a canetinha. Então hoje vai sem escrever mesmo. Não achei onde eu enfiei. Por que a gente faz dessas, hein? Ó. Vocês viram? Eu vou colocar o outro de um jeito que você possa ver como ficou. A textura dele, ó. Ó que louco. Fica bem grossão, tá vendo? É a banana que faz isso. Ó. Quer ver um sorvete que você pode fazer? Um sorvete saudável? Ah, eu vou ensinar outro dia a fazer um sorvete desses saudáveis. Que não vai gordura. Hum. Ai, gente, aqui fica gostoso demais. Essa canequinha é bonitinha porque já tem um espacinho pra gente colocar também o canudinho. E esse canudinho é de nox. Ó que bonitinho. Fica fofo, né? Ó lá. Ó. Ó. Aproveitando, qualquer sugestão que você tenha de receita, pode mandar pra gente, tá? Aproveita, ativa o sininho, porque assim, quando a gente tiver uma receita já sendo postada, você já recebe o aviso. Pode deixar seus comentários, suas dúvidas, a gente vai respondendo. E não esquece, me segue no Instagram, rovacatiafonseca, tvcatiafonseca.com.br. Lá tem muitas receitas minhas também, mas receitas com muitos chefes também. Ah, legal. Assuntos médicos, faça você mesma. Enfim, uma infinidade de dicas boas pra você. É isso. Deixa eu ver se ficou bom mesmo. Hum. 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 Eu gosto das sementinhas da goiaba. Então, eu não peneiro. Se você não gostar, bate só a goiaba com leite, peneira e depois você põe o resto. Hum. Hum. Maravilhoso. É isso. Beijo. Até a próxima.